Maranhão Demolidor de cartazes Com os teus onze ases É demais para nos ir Maranhão Atleta do clube O teu nome é virtude A luta é grandeza, é emoção Maranhão Bandeira do Norte No nosso esporte És uma concentração Maranhão A tua história Na nossa memória Sempre há de existir Demolidor de cartazes Com os teus onze ases É demais para nos ir Pelas datas Que já conquistaste Nas contendas que ganhaste O teu nome cresceu É Maranhão É só tão de quatro cores Reunindo valores E agora te deu Maranhão Atleta do clube O teu nome é virtude E a luta é grandeza, é emoção Maranhão Bandeira do Norte No nosso esporte És uma concentração Maranhão A tua história